Olá pessoal, vamos, nesta videoaula nós vamos resolver o problema de número 40, 40 do capítulo 3, o capítulo sobre vetores do livro Fundamentos de Física, volume 1, o livro do Halliday, a oitava edição, tá certo? Então o problema fala o seguinte, determine 3C escalar com 2A vec B para os três vetores a seguir, vetores A, B e C, tá certo? Então ele dá os valores de A, B e C, então vamos, o que ele quer? Ele quer calcular, fazer esta operação, então eu tenho 3C escalar com 2A vec B, tá certo? Então o vetor A, o vetor A, ele é dado por 2I mais 3J menos 4K chapéu, tá certo? Deixa eu ajeitar aqui. Então vamos, o vetor B, ele é dado por menos 3I, mais 4J, mais 2K, mais 2K chapéu. Então, deixa eu ajeitar aqui. Então, vamos, ajeitar aqui, mais 2K, 2K chapéu. E o vetor C, o vetor C, ele é dado por 7I chapéu, menos 8J chapéu. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é resolver esse produto vetorial aqui, tá certo? Para isso, a gente tem que lembrar daquela regra mnemônica que eu expliquei para vocês, tá certo? Onde eu tenho IJK, IJK e JK, tá certo, gente? Então vamos fazer aqui, deixa eu ajeitar. Então é I, IJK e JK, tá certo? Bem, quando eu faço o produto vetorial entre os vetores unitários nas direções XYZ, que são representados aqui respectivamente por IJK, são os unitários nessa direção, quando eu faço o produto vetorial entre esses vetores, se eu ando para a direita, então vai dar o vetor seguinte, o produto dos anteriores com sinal positivo. Se eu ando para a esquerda, vai dar o vetor seguinte ao produto dos anteriores com o sinal negativo, por exemplo. O que eu quero dizer é que se eu faço I, V, I, J, tá certo? Aí eu olho aqui, ó, I, V, I, J, vai dar K positivo. Se eu faço K, V, I, I, K, V, I, K, V, I, vai dar o vetor seguinte com sinal positivo. Eu estou indo para a direita. K, V, I, I, vai dar J com sinal positivo. Se eu faço, por exemplo, J, V, I, J, V, I, então eu estou fazendo o produto vetorial entre J e I, indo para a esquerda. Então vai dar o vetor seguinte, que é o K com sinal negativo. Então isso aqui é igual a menos K chapéu. Se eu faço I, se eu faço K, V, I, J, K, V, I, J, certo? Então se eu faço K, V, I, J, estou indo para a esquerda. Então vai dar o I com sinal negativo. É igual a menos I. E nós vamos empregar isso nesta operação. Está certo? Então vamos fazer primeiro A, V, C, B. Quem é A, V, C, B? Aí eu vou escrever as expressões para A e para B. Então vai ser 2I chapéu mais 3J chapéu menos 4K chapéu. Vec, B, que é menos 3I chapéu mais 4J chapéu mais 2K chapéu. Certo? Bem, então a Vec, B vai ser igual. Então é 2I vezes menos 3I. Então vai dar menos 6I, Vec, I. Mais 2I vezes 4J, 8I, Vec, J. 2I, Vec, 2K, vai ser igual a mais 4I, Vec, K. Mais. Mais. Então agora eu tenho 3J, Vec, menos 3I. Então vai dar menos 9J, Vec, I. Menos, é, mais 3J, Vec, 4J. Mais 12J, Vec, J. Mais 3J, Vec, 2K. Vai ficar mais 6J, Vec, K. Mais. Deixa eu ajeitar aqui. Fica 6J. 6J, Vec, Vec, K. Mais. Agora, é, menos 4K, Vec, menos 3I. Então vai ficar positivo. Mais 12K, Vec e chapéu. Menos 4K, Vec, 4J. Então fica menos 16K, Vec, J. Menos 4K, Vec, 2K. Então fica menos 8K, Vec, K. Tá certo? Quando eu tenho produto vetorial entre vetores que estão na mesma direção, o resultado vai ser 0. Tá certo? Dá o vetor nulo. Então aqui, de antemão, eu já posso cancelar esse, esse e esse. Tá certo? Então, vamos continuar aqui. A, Vec, B vai ser igual. Aí agora a gente vai usar essa regrinha aqui. Certo, pessoal? Então eu tenho aqui 8I, Vec, J. Então se eu faço I, Vec, J, vai dar K com sinal positivo. K, chapéu. 4. Então, I, Vec, K, I, Vec, K, eu estou indo para a esquerda, então dá menos J. Menos J. Coloco 9 aqui. J, Vec, I. Então J, Vec, I dá menos K. Menos com menos dá mais. K, chapéu. 6. J, Vec, K, J, Vec, K, estou indo para a direita, então dá mais I. 12. K, Vec, I. K, Vec, I dá mais J. E, por fim, K, Vec, J, K, Vec, J, dá menos I. Menos com menos, mais. Então, vamos ajeitar aqui agora. A Vec, B vai ser igual a 6 mais 16, 22I. 12J menos 4J. 8K mais 9K mais 9K mais 17K. Então, agora, eu vou multiplicar por 2. Então, 2 vezes A, Vec, B. Vai ser igual a 44I mais 16J mais 34K. A, Vec, 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 B. Tá certo? Agora, nós vamos fazer o produto escalar de 3C com 2A, Vec, B. Então, vai ficar assim. 3C... 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 escalar com 2A, Vec, B. Isso aqui é igual a 3C. Eu vou multiplicar o 3 pelo vetor C. Vai ficar 21I menos 24J. escalar com 2A, Vec, B. Está calculado aqui. Então, fica 44I mais 16J mais 34K. Agora, vamos repetir aqui. 3C escalar com 2A, Vec, B. No produto escalar, quando eu faço produto escalar entre vetores de... entre unitários que são ortogonais, o resultado dá zero. Está certo? Então, só vai dar a diferença de zero se o produto escalar for entre vetores que apontam na mesma direção. Certo? Então, aqui só sobrevive o 21I escalar com 44I e menos 24J escalar com 16J. Então, fazendo essa conta, eu tenho 21 vezes 44, menos 24 vezes 16. Certo? Vezes 16. Então, aqui o resultado será 21 vezes 44, 21 vezes 44, 924, menos... Agora, 24 vezes 16, vai dar 384. Então, nós temos que 2C escalar com 2A, Vec, B, vai ser igual a 540. É, deixa eu ajeitar aqui, gente, só um minuto. Então, deixa eu ajeitar. Vai ser 540. Está certo? Até a próxima, pessoal. E aí, eu quero...